A audiência pública convocada para amanhã desta quarta-feira na Câmara Municipal de Riachão do Jacuípe teve o objetivo de discutir o funcionamento do SAMU, Serviço Móvel de Urgência, na cidade. O requerimento foi a pedido do vereador Beto Dini. Alessandro Benosa, a paróvia de Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuípe. Fui o autor do requerimento, eu participei de todas as reuniões que tiveram aqui em Riachão do Jacuípe, em outras cidades também e a gente se lamenta de ver um bem precioso para a saúde que é a SAMU e a gente não vê funcionar. Já tem as duas aqui em Riachão do Jacuípe, uma básica avançada, tem uma básica em Nova Fátima e está faltando ajustar. O nosso objetivo era qual? De que os sete municípios viessem e daqui então a gente visse a desculpa porque fica o prefeito A, o B e não quer. Mas nós gostaríamos hoje que tivesse todos presentes para a gente definir quem é que não quer e quem não quer. De agora, dessa decisão, então, saem os requerimentos e também os encaminhamentos aos do Ministério Público e demais órgãos responsáveis, não é vereador? Para que assim uma atitude praticamente definitiva seja tomada. Verdade, nós vamos reunir com as câmaras de vereadores, o jurídico vem para a Câmara de Riachão do Jacuípe, o jurídico da Câmara vem amanhã para a gente discutir já essa denúncia para o Ministério Público Federal para então cada um justificar porque não vai ou não. Porque se ficar em outras reuniões e dar mais prazo e mais prazo, então nós vamos tomar essa ação de imediato para que eles venham. Foram várias discussões que desse prioridade e evitassem algumas festas e fizesse o funcionamento da SAMU, que dá muito bem. Então nós vamos fazer esse caminhamento sim ao Ministério Público, para que nós possamos ver essa SAMU funcionar. O paroco da cidade, Padre Alessandro, também participou da audiência e salientou que o serviço do SAMU tem o poder de salvar muitas vidas e que o consórcio dos municípios é fundamental para o funcionamento do serviço. O padre também salientou que esteve em audiência com o secretário de saúde do Estado, onde o mesmo falou de tudo que é preciso para que o consórcio realmente funcione. A gente percebe que as ambulâncias estão aí, mas, no entanto, não dá continuidade, não vai para a prática. E essa incomodação que a gente tem sentido tem nos levado a lutar, a buscar soluções, como a gente foi no secretário estadual de saúde, perguntar a ele o que é que ele podia fazer, o que é que a secretaria estadual de saúde podia fazer para que a SAMU pudesse realmente vir a funcionar. E ele nos disse que a SAMU é uma questão exatamente do consórcio. Só vai funcionar quando o consórcio colocar para funcionar. E que o Estado e a Federação só vai exatamente colaborar, entrar com a sua parte quando a SAMU estiver funcionando. Então, creio que é uma provocação aos gestores, que fazem parte desse consórcio, que venha realmente colocar a SAMU para funcionar. As ambulâncias do SAMU correspondentes à Riachão de Jacuípe foram entregues no final do ano de 2012, mas, desde então, nunca funcionaram oficialmente pelo município, com exceção de duas emergências que precisaram ser reguladas através do serviço. Os vereadores da cidade, desde a entrega do veículo, vêm se preocupando com a situação dos mesmos na cidade. Essa audiência pública, hoje, aqui na Câmara Municipal, tem a visibilidade de resolver o problema e trazer a solução para que o funcionamento seja efetuado no município de Riachão de Jacuípe. O presidente da Casa da Cidadania, vereador Célio Brito, mais conhecido como Célio da Saúde, falou que, quando o SAMU for uma prioridade para os gestores do consórcio, ele realmente irá funcionar. E que, também, cortes em gastos supérfluos, como festas e eventos públicos, podem ser um bom começo para o funcionamento do serviço. É importante, como bem falou algumas pessoas que participaram. Talvez, dessas discussões sobre o SAMU tenha sido essa a mais importante, porque temos alguns encaminhamentos importantes para termos, realmente, o problema resolvido em nosso município. Queria dizer que a maioria dos prefeitos, hoje, falam de crise, Alana. Mas, em 2013, não tivemos essa crise. Em 2014, também, não. Em 2015, foi que se aflorou. Mas, isso não é desculpa para deixar de funcionar um serviço tão importante, essencial à vida da nossa população, porque, quando vamos ao Tribunal de Contas, vemos gastos com festas, com coisas supérfluas, que poderia ser contido e priorizado, realmente, o SAMU. Então, eu falei no meu discurso que, quando o SAMU for a prioridade número um de qualquer gestão, seja de Riachão, de CHU, desses municípios que compõem o consórcio, aí, sim, o SAMU sai do papel e vai para a prática. Então, o que falta, realmente, é priorizar o recurso para a saúde, para o funcionamento do SAMU, que é algo essencial para a vida, realmente, do nosso povo. Nenhum dos prefeitos do consórcio esteve presente na audiência e só representantes de INXU, Nova Fátima, Pé de Serra e Riachão do Jacuípe estiveram presentes. Todos justificaram a sua ausência por questões de agenda ou compromissos marcados há muito tempo. Para o secretário de Saúde da cidade de Nova Fátima, o que falta para o funcionamento do serviço é a rede geral se comprometer com todo o funcionamento. A questão do funcionamento do SAMU, minha irmã, é a rede. A rede é quem tem a coordenação total. O Ministério repassa recurso, a CESAB repassa recurso. E os municípios também. Só que os municípios fizeram a pactuação aqui em Riachão que cada município entraria com a cota por população. E ficou em aberto e até fizemos isso, fez comunicação ao Ministério da Saúde e para a CESAB da seguinte maneira, dizendo que o município daria início ao atendimento da rede a partir da emissão do recurso federal e estadual. E quem coordena isso é o sistema de urgência e emergência de Riachão de Jacuípe que tem as duas ambulâncias, a básica e a avançada. Lá em nosso município nós só temos uma básica que está em dias para o funcionamento a qualquer momento como for necessário. O vereador José Nivaldo, Ninho Motoboy, disse em seu discurso que se depender do interesse dos prefeitos que regem o consórcio, a demora para o funcionamento do SAMU ainda será maior. E salientou que o SAMU funcionando vai fazer com que a UPA também entre em ação no município. O que é que tem que se fazer? A presidente do consórcio, no caso a prefeita de Riachão de Jacuípe, tem que acionar esses gestores que não querem honrar o compromisso porque esse lenga-lenga de que Prefeitura A, Prefeitura B, Prefeitura C não quer assumir os recursos, não adianta nada. Está um jogo de empurra e empurra e a sociedade está perdendo vidas porque nós não estamos com os veículos funcionando. A UPA em Riachão de Jacuípe, que seria a sede para estar recebendo essas pessoas que, ora, fossem atendidas pelo veículo do SAMU está sem a sua conclusão, não sei porquê, já deveria estar pronta. Então, a minha sugestão é que, através da ata elaborada hoje pelas pessoas, conforme o discurso das pessoas presentes nesta grande audiência, é que a gente possa estar melhorando esta ata e entrando com uma denúncia junto ao consórcio para que responda de imediato sobre o funcionamento do SAMU. Evidentemente que a presidenta, no caso da Prefeitura de Riachão, recebendo esta denúncia do Ministério Público Federal, ela irá identificar aqueles prefeitos que não querem e, consequentemente, informar ao Ministério Público qual é o prefeito realmente que não quer honrar o compromisso que foi assinado na gestão anterior. As discussões praticamente, ela é no mesmo nível, mas o que, na verdade, a palavra-chave é prioridade. Sabemos das dificuldades em relação ao governo do Estado, ao Ministério da Saúde, que mandou equipamento sem nenhuma coordenação, sem parâmetro nenhum e, na verdade, chegou aqui em 2012 e essa dor de cabeça vem até hoje e o povo desassistido. Então, eu não me conformo com tudo isso. Sabemos que para a SAMU funcionar, terá que ter a regulação garantida. No caso, a UPA terá, que está funcionando. Inclusive, a gestora se põe ao governo do Estado, ao secretário de Saúde do Estado, ele estava presente e ela pediu providência que ajudasse a que esse bem móvel funcionasse para socorrer a vida dos nossos munícipes. E aí, o secretário de Saúde, muito irônico, ele respondeu que era para terceirizar o serviço, que o governo do Estado não podia fazer nada. Então, cruza-se os braços e aí a gente fica, a cada dia que passa, a gente vê um nosso irmão morrendo por falta de socorro e eu acho que cada um tem que arrumar a vida dos seus munícipes. Agora, o que é que eu sugiro? Não se faz festa. Vamos fazer saúde? Vamos fazer diferente? Fizemos três anos de festa, vamos fazer um ano e meio, vamos fazer um ano e meio de saúde para que a gente possa ter realmente esse SAMU funcionando. Até que o governo federal, o Ministério da Saúde, venha enviar a parte dela, que compete a ele em relação ao repasse financeiro e também o governo do Estado. Com a audiência de hoje, os encaminhamentos foram feitos. Documentos serão enviados ao Ministério Público, ao Estado e demais órgãos competentes e responsáveis. O público foi pouco. Segundo os vereadores, esperava-se mais a presença da população da cidade. A ausência de público foi justificada e atribuída por alguns dos oradores pelo descrédito que os políticos vêm tendo perante o povo. Eu posso ir no arraio, eu sou um carro arraio, mas eu sou o que eu posso ter ouvido. Então, o carnaldo do que é só a realidade? A realidade de que o Nascimento Salvador e o Rio Santana... Obrigado. Obrigado.